Existe uma questão preliminar. Quanto a população vai pagar para responder a essas questões? E qual será o produto final desse plebiscito? Atenderá as exigências para uma reforma política? Essas questões são familiares para a maioria dos brasileiros? Sem um grande debate nacional é possível obter respostas coerentes sobre esses temas? Ou esses temas são complexos demais para que a população responda em tão curto espaço de tempo sim ou não? Portanto, é uma temeridade o plebiscito. Não discuto nem se são essas questões ou se são outras. O essencial numa reforma política é a construção de partidos de verdade, porque não os temos hoje. Mas prepondera para avaliação da conveniência ou da inconveniência desse plebiscito as condições pragmáticas. Não há condição para, em curto espaço de tempo, sem amplo debate nacional, dar respostas a essas questões. Se fosse tão fácil, em 20 anos de debate, o Congresso Nacional já teria apresentado o seu modelo para o país. Por que o senhor diz que é uma temeridade? É uma temeridade porque nós não teremos tempo suficiente para esclarecer a população brasileira. Ela irá para um plebiscito sem noção exata da importância dessas indagações. E o produto final, portanto, estará comprometido pela ausência do grande debate e do esclarecimento. Além de considerarmos que o governo estará rasgando dinheiro público, gastando uma soma significativa para ter um resultado pífio. Agora, senador, especificamente sobre a proposta. Esses são os temas que precisam ser discutidos numa reforma política? O senhor acha que passou algum tema ou só faltou algum? Há temas aqui que já estão praticamente resolvidos no Congresso. Especialmente o voto secreto está em fase final de deliberação e há consenso na Casa. E, inclusive, a questão dos suplentes de senador. Já há uma proposta aprovada pelo Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados. Ou seja, esse plebiscito, do ponto de vista financeiro, é um desperdício. Do ponto de vista político, é uma manobra diversionista. E, do ponto de vista do resultado, é um fracasso. Agora, dois assuntos que o São Bens citou dizem respeito ao Congresso. O Congresso já encaminhou, mas diz respeito diretamente ao Congresso. É uma forma de tentar colocar o Congresso na parede? Ou de constranger? É uma manobra diversionista. A presidente entende que, com essa discussão, distrai a população que tem outras bandeiras essenciais. Não são essas as bandeiras prioritárias da população brasileira. É, portanto, uma manobra política com o objetivo diversionista, a fim de oferecer à população a diversão desse debate. Um debate precário, num curto espaço de tempo, com um resultado já comprometido.